Chegou ao fim a 5ª edição da Agrovieira, um certame organizado pelo município de Virense, que ao longo de três dias trouxe centenas de pessoas à sede do Conselho, afirmando os produtos da terra. A Feira Agrícola destacou-se por afirmar os produtos locais, a mostra e venda dos mesmos, e também pelos passeios de motas antigas, desfiltratores, passeios a cabalo, atividades que contaram com uma grande adesão por parte da população. Também, no que diz respeito à pecuária, a Agrovieira contou com uma exposição de várias espécies de raças autóctonas. Destaque também para a Chega de Rois, que mais uma vez atraiu para o Conselho centenas de pessoas, preenchendo por completo o recinto da Feira. No que toca ao Programa Cultural e Recreativo da Feira, a animação foi uma constante. Os artistas convidados animaram o público, tendo o ponto mais alto ocorrido com a atuação do artista popular Augusto Canário. Destaque também para a Chega de Rois, que mais uma vez atraiu para o Conselho centenas de pessoas, Então, o Conselho出am diz amassade da Feira, que mais uma vez atraiu para o Conselho centeno de pessoas, com uma vez atraiu para a cheira, com um franquia de pernas e cêntricas. que também passava aqui a Vieira do Minho e que trouxe milhares e milhares de visitantes à Serra e também a Vieira do Minho e de facto prejudicou um bocadinho na sexta-feira e no sábado também à influência do público ali à Agrovieira. Contudo, o balanço é extremamente positivo, mesmo assim as pessoas não se concentravam, mas passavam na Agrovieira e seguiam viagem e portanto levaram uma boa imagem certamente de Vieira do Minho daquilo que nós temos para oferecer em termos de produtos, em termos da nossa gastronomia, em termos do nosso turismo e portanto estamos com um balanço extremamente positivo e muito satisfeitos da forma como ocorreu. Domingo, hoje, portanto, ocorreu muito melhor, com a influência significativa de público, também as nossas chegas de bois tiveram muitos participantes e também muito público e portanto, Paulo Magalhães, vamos continuar com esta Agrovieira, encrescendo tal como as outras atividades que vamos fazendo. A Vieira do Minho pode-se afirmar já que é dos concelhos do Distrito de Braga que maior oferta tem em termos de turismo, o turismo rural, turismo de natureza, agroturismo, turismo de lazer, também o alojamento local e portanto já somos uma referência a nível nacional e até já no contexto internacional. Eu também tive a oportunidade de estar em algumas instalações turísticas do concelho. Temos cá muitos estrangeiros já em Vieira do Minho e portanto também é um bom indicador que conseguimos já captar turistas estrangeiros para o nosso concelho. E como tal, a aposta é clara e daí os bons resultados que vamos sentindo quer nas escolas de ranking para Vieira do Minho, quer que tem há pouco tempo, há uma semana atrás, que o Diário do Minho noticiava que Vieira do Minho, no ano de 2018, dos 14 municípios, foi aquele que mais baixou o desemprego. Portanto, pensamos que estamos no bom caminho. Os Virense também estão todos os parabéns porque têm todos colaborado e contribuído para o desenvolvimento deste concelho e certamente se continuarmos com esta senda, dentro de poucos anos, seremos um grande destino turístico. Teremos aqui muito emprego, aqui em Vieira do Minho e teremos emprego de qualidade e também teremos turismo de qualidade. Claro está, temos que continuar todos a fazer um bocadinho para que isso aconteça. Da parte do Executivo, nós temos feito tudo por tudo para que a Vieira do Minho note a diferença em termos de investimentos e vamos tendo cada vez mais investidores a querer vir para a nossa terra e também em termos de oportunidades para o Vieira do Minho. Vieira Domingo TV, a televisão online de Vieira do Minho. Segue-nos no Facebook, Youtube e Instagram e junta-te à maior comunidade de Vieira do Minho. E aí